Alguma vez você já viu um tubarão sorrindo pra foto? Na real, o que basicamente aconteceu aí é um mecanismo de caça extremamente eficiente em alguns tubarões. O indivíduo mais comum e famoso, e bizarro, obviamente isso aqui não é nada bonito, são os tubarões duendes. Você imagina do porquê ele tem esse nome. Os tubarões duendes são essas gracinhas aqui que conseguem projetar suas mandíbulas pra frente. Isso acontece por conta de uma musculatura especializada que esses caras têm pra isso. Tanto pra projetar, quanto pra retrair. Isso acontece por conta da eficiência da caça. Já que peixes são muito rápidos, então pra ajudar os tubarões na hora da caça, eles projetam seus dentes pra frente, no caso a sua mandíbula, pra poder alcançar as suas presas. Ou até mesmo pra poder arrancar carcaças de presas muito duras. Como carcaças de baleias, por exemplo. Então eles projetam a sua mandíbula pra frente, pede, pede não, pega e contrai a sua mandíbula pra dentro. Tanto pra pegar uma presa inteira, né, conseguir chegar até a presa, quanto pra arrancar uma carcaça que ele queira comer. Me lembrou minha avó quando caiu essa dentadura dela.